Oi, sou da Brava, meu nome, estou bem-vindo ao E.P.A. Nesta pessoa, espero que gostem, beijinha Wavezone, o menino da neta De modo, de modo, de modo, de modo É chato estranho ver a foto e não tares aqui Por isso que eu faço tudo pra ver a mamãe sorrir Esse ano fecho o meio, depois escrevo eu consegui Mas se eu não consegui, prometo nunca desistir Mas às vezes eu sinto medo Foram tantos erros, mas Deus sabe, sou imperfeito Nem sempre mais ao joelho Quando tô perdido, ajuda, depois sempre peço Essa vida, mano, é complicada Nem sempre tu faz daquilo que queres E só de tu ganhares, agradece Não desiste, amanhã tu perderes Vida mais apertada, sem abraço Nem fica perto de mão Seja solidário, trate todos como irmão Não esqueça o mudar de empatia e a gratidão E cada provêbo eu guardo no teu coração Oh 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 E eu vou pazar pra Deus Mas aqui foda o dobro de tudo que a mama deu Mais uma vez, tô no estúdio com os irmãos A fazer um rei, vai mexer o coração Penso na minha mãe, penso na minha família Penso sempre a Deus que abençoe todos os nega Tem tudo aquilo que queremos, mano, nós teremos Agimos sem pensar por isso, cometemos erros Perder a mama e o meu ringas é o meu maior método Pra ser difícil viver sem o venho Essa vida, mano, é complicada Nem sempre tu faz daquilo que queres E só de tu ganhares, agradece Não desistes, amanhã tu perderes Vida é mais apertada Sem abraço e nem fica perto de mão Seja solidário, trate todos como irmão Não esqueça, muda de empatia e a gratidão E cada provêbo guarda no teu coração Oh, 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 oh Vida é dura, tem sempre uma faz Oh, 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 oh Mas aproveito os election life vibes São provérbios que a vida me deu Vou compartilhar isso com os meus Segundo dia vou passar pra Deus Mas antes vou dar o dobro de tudo que a mamãe deu Oh, 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 oh Wavezone, um menino da neta